Música Bem-vindos de volta a mais uma Agenda Cultural da TV Alerje. O Profeta é um musical baseado na obra de Calil Gibran, que completa 100 anos de existência. O livro O Profeta continua a tocar o coração das pessoas através de gerações. O enredo narra a jornada turbulenta e incerta do Homem pela Vida. O espetáculo está no Teatro Fashion Mall do dia 13 a 29 de outubro, às sextas-feiras, às 9 horas da noite, aos sábados, às 8 da noite e aos domingos, às 5 da tarde. Com exceção do dia 21 de outubro, sábado, quando a apresentação será às 5 horas da tarde e do dia 22 de outubro, domingo, quando será às 4 da tarde. Música Presentes é um espetáculo de improvisos. O integrante do Porta dos Fundos, Rafael Saraiva, divide o palco com Samuel Valadares, em comédia que promete arrancar muitas risadas do público. De 14 de outubro a 28 de outubro, sempre aos sábados, às 9 da noite. Mônica Salmazo volta ao Rio com o show Alma Lírica Brasileira. A cantora faz a apresentação única do Teatro Riachuelo. O encontro está marcado para o dia 17 de outubro, terça-feira, às 8 horas da noite. E o pulso latejante... A exposição Omolu, a cura, chega ao Museu Histórico da cidade. O evento tem o objetivo de promover o combate à intolerância religiosa. Na exposição, o público pode conferir artes visuais que remetem à divindade de matriz africana, ou baluáê, do dia 15 de outubro ao dia 17 de novembro. A visitação é de terça a domingo, das 9 da manhã às 4 da tarde. A entrada é gratuita. O espetáculo Retratos da Alma Brasileira é baseado em colunas da jornalista Dorothy Harazin. O espetáculo Retratos da Alma Brasileira é baseado em colunas da jornalista Dorothy Harazin. O projeto discute a nossa humanidade e é uma adaptação para o teatro de seis colunas da jornalista sobre episódios recentes da história do nosso país. A temporada vai até o dia 22 de outubro, às quintas e sextas, às 7 horas da noite. Aos sábados, às 5 da tarde e às 7 da noite. E aos domingos, às 6 horas da tarde. O FIO Festival Internacional de Intercâmbio e Linguagens completa duas décadas e traz o tema A Cosmogonia das Infâncias. O evento acontece simultaneamente no Parque Lage e no CCBB. No Dia das Crianças, o festival será 100% gratuito. Confira as atrações e programação completa no site. A Associação de Canto Coral está em grande atividade este final de semana. No sábado, dia 14, na Cidade das Artes, o coro Prelúdio estreia a Missa Brasileira e o coro da Associação de Canto Coral apresenta a obra Poesia Cantada. No domingo, dia 15, o espetáculo é na Tijuca. Às 11 horas da manhã, vai ter um concerto em homenagem ao Dia Nacional da MPB. E na tarde de domingo, às 5 horas, o coro sinfônico da Associação de Canto Coral interpreta o Requiem de Mozart, na Cidade das Artes. A Agenda Cultural fica por aqui. Até a próxima. TV Alerje, o canal do povo. 2º 3º 3º 4º 5º 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 3º Obrigado.